Dr. Alisson Castro, urologista. Quando um casal não consegue ter filhos e não consegue engravidar, o que devemos fazer? Antes de falar desse assunto, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva agora lá no nosso canal e tenha acesso a vários vídeos de urologia. Não esqueça de clicar no sino de notificações para receber uma mensagem todas as vezes que a gente postar um vídeo. Portanto, se você ainda não se inscreveu, não deixe para depois e se inscreva agora no nosso canal do YouTube, Dr. Alisson Castro. Bom, falando sobre o assunto de hoje, que é dificuldade de engravidar. Quando um casal está tentando engravidar há mais de um ano e não consegue, a gente considera esse casal infértil. Nesses casos, a mulher deve ser investigada pelo ginecologista e o homem deve fazer uma avaliação com nós, urologistas. Existem diversas causas. Nessa avaliação, alguns exames são importantes para que a gente consiga chegar no diagnóstico e na causa do problema. Ou seja, por que esse homem não está conseguindo engravidar a sua esposa. O problema pode estar exclusivamente no homem, pode estar exclusivamente na mulher, ou em até 30% dos casos podem estar em ambos, nos dois. Tanto no homem quanto na mulher. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as causas masculinas. Quando a gente fala em causa masculina de infertilidade, disparado, a causa mais comum é varicocele. Varicocele nada mais é do que varizes, veias dilatadas no testículo. Mais comum do lado esquerdo do que do lado direito. Pode acontecer dos dois lados, mas é bem mais comum do lado esquerdo por uma questão anatômica. Nada mais é do que veias dilatadas. O que é que acontece? Por que a varicocele pode comprometer a fertilidade do homem? Acontece, pessoal, que quando o homem tem essas varizes, essas veias dilatadas no testículo, a circulação sanguínea no testículo fica mais lenta e o sangue circula mais lentamente. E isso faz com que provoque um aumento da temperatura no testículo, que é onde é produzido os espermatozoides. E esse pequeno aumento na temperatura provoca uma alteração na produção de espermatozoides, comprometendo tanto a quantidade quanto a qualidade desses espermatozoides. É por isso que a varicocele leva à infertilidade e é a causa mais comum nos homens. Alguns exames são importantes nessa avaliação quando a gente está diante de um homem com infertilidade. O primeiro deles é o espermograma, que é uma análise do esperma. Nesse exame a gente vai avaliar o número de espermatozoides e a qualidade desses espermatozoides. Ou seja, a capacidade de movimentação, o formato, a forma dos espermatozoides e o número de espermatozoides. E com isso a gente consegue avaliar se ele está infertil e a gravidade dessa infertilidade. Outro exame importante é uma ultrassonografia com dople do testículo. É um tipo de ultrassom, só que com um recurso especial adicional chamado dople. Onde com esse recurso a gente consegue avaliar a circulação sanguínea do testículo e avaliar o diâmetro dessas veias testiculares. E aí a gente faz a confirmação se esse homem tem ou não varicocele. Então a ultrassonografia é importantíssima. Outros exames, como exames laboratoriais, como a parte hormonal. A gente sempre dosa também em alguns casos os hormônios, a testosterona, o FSH, o LH, que são exames, são hormônios que também estão relacionados à fertilidade do homem. Mas esses três exames, eles são fundamentais para fazer uma avaliação inicial do homem infértil. Espermograma, ultrassom de testículo com dople e os exames hormonais. Uma vez diagnosticado a varicocele e se essa varicocele estiver sendo a causa da infertilidade desse homem, o tratamento é fazer uma correção cirúrgica. Uma pequena cirurgia onde a gente vai corrigir essas varizes.